Oi gente, deixa eu chamar aqui, Preto Nando Cadê Preto Nando? Chega, já salta o meu som aí Preto Nando, chega Cadê o Preto Nando? Olha, já tá toda a galera aqui, bora Preto Nando Onde você tava, rapaz? Eu vim aqui pra te dizer Isso aqui é algo mais, é o vivasso do coração, ó Feliz da vida Eu vim aqui pra te dizer Que eles agora estão Numa relax, numa tranquila, numa boa Inébissal, Mostambique e Angola Salve Paulinha, vamos nessa 21 anos Lendo os livros da cultura racional 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 Yeah Lendo os livros da cultura racional Yeah Chegando assim, ó Eles estão numa relax, fazendo som na moral Sabota a gente, o parque de maia racional Que gostar de sua nação Claro, Decó Yo Tati Preto Nando É da galera Só gratidão Lindo Bônus, é algo mais Ai, gente Bora É nóis É nóis, vai, vai, aumenta Yeah Yeah, vai Vamos Todo mundo, todo mundo Todo mundo Mãozinha Mão pra cima Mão pra cima Vem com nóis Vai, Paulinha Chega Vai Deixa eu te mostrar Vambora Que jogo de amor não pode acabar Acabar, baby Deixa eu te dizer Vai As peças desse jogo somos eu e você Somos eu e você nesse jogo de sedução, baby Deixa rolar as emoções que só nos une, baby Que mais que eu vou querer da vida se eu já te tenho Sempre ao seu lado quando me chamar Eu venho igual aquela canção que te transforma Que te faz viver feliz ao lado de quem gosta Buscar o que é seu, reconquistar o que perdeu Absolutamente, meu coração é seu Vai Só gratidão, só gratidão Só gratidão Não tem vencedor Marquinhos, viu? Paulinha, louvão Vamos combinar Bruno Santos Edinho Estamos juntos Esse jogo é o nosso amor Tenho você como a luz que brilha mais que as estrelas Na vida que fica pra trás Você tem que ser a primeira a ser o amor verdadeiro Ano, dito é mineiro Mais existente que a vida Mais existente que a vida Meu marido, meus filhos, meu neto Estentou os meus sábados fora de casa Pra fazer ao vivo E a cada um de vocês Meus telespectadores A todos os lares onde eu chego Vocês podem ter certeza que eu Toda vez que entro nesse palco Trago meu coração Todo meu amor Meu desejo do melhor pra vocês, tá? Assim como o desejo pra minha família A minha família É o Maranhão É cada um de vocês Dos lares que eu chego Que eu entro Vocês todos são meus amigos Muito obrigada Por essa oportunidade Que vocês me dão de estar Na casa de vocês Vamos cantar parabéns Parabéns pra Quem vai cantar? Marquinhos Bil Que tem show hoje com o Tom Kleber Chega aí, Bil Dessa data Um beijo pra você que tá em casa Muita felicidade Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Gente, beijos Obrigada Obrigada pelo carinho Sobe e fecha o diretor Algo mais Paisano Toma salvagem Palmas Hoje Marquinhos Bil Tem um show muito massa Feliz aniversário Algo mais Feliz E dá logo Roda pro algo mais Com sucesso Uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Essa música é pra você Viu, minha rainha E leva ao além